Já são os últimos dias para se inscrever na terceira Copa SESI de Natação em Araguaína. As inscrições vão até dia 16. Vamos entrar lá na central da corrida e fazer as inscrições para participar dessa competição tão importante para os nossos atletas da área de natação. Venha participar conosco. É um trabalho que é feito pelo SESI, Serviço Social da Indústria, em prol do desenvolvimento da parte da qualidade de vida e da saúde, que é um momento ímpar no qual nós estamos trabalhando exatamente para dar uma vida melhor e saudável para todos os trabalhadores e todas as pessoas que têm interesse pelo esporte.